E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre qual é o significado da expressão vai plantar batatas? Então eu trouxe aqui o significado dessa expressão, porque nós temos a batata, que é algo relacionado aí à biologia, só que essa expressão não está tão relacionada assim com a batata em si, com a biologia. Quando alguém manda você plantar batatas é porque essa pessoa está realmente muito brava com você e não está gostando das coisas que você está falando, então ela quer dar a entender que ela não está muito se importando com aquilo que você está falando ou fazendo. E ela fala de uma forma pejorativa, né? Ah, vá plantar batatas, né? E da onde que surgiu essa expressão? Para a gente poder entender o significado dela, nós temos que voltar lá no século XIX. Então, vejam como a gente não consegue desvenciar aí os estudos, por exemplo, de biologia com história. Então, quando a gente volta lá no século XIX para Portugal, nós temos nesse momento histórico a população vindo a trabalhar nas fábricas. E trabalhar nas fábricas e na cidade era um trabalho considerado muito importante, muito bom, um trabalho nobre, um trabalho digno aí. Eram pormenorizadas. Então, como trabalhar numa fábrica era digna, era moderna, era uma honra para o trabalhador. E, por sua vez, trabalhar no campo era tido como um trabalho braçal, secundário, pormenorizado. Para gente desqualificada e pouco inteligente, eles tinham essa expressão de falar Vá plantar batatas, que então se referia a pessoa que trabalharia no campo e teria um trabalho, então, desqualificado. Essa expressão perdura até hoje, né? É algo aí relativo ao nosso idioma aí no português. E ela tem esse mesmo significado pejorativo quando você realmente não está dando bola para algo que a pessoa está falando para você. Ou eu não me importo com o que você está falando. Só que, quando a gente pensa no vegetal batata, né? Vai plantar batatas, né? As batatas são alimentos extremamente importantes para os seres humanos. A gente pensava que poderíamos falar na natureza também, mas para os seres humanos é um vegetal extremamente nutritivo. As batatas, então, que são aí esses vegetais que fazem parte da família das solanáceas, As solanáceas, como você pode ver aí na figurinha, né? Nós temos vários tipos de batata, a batata inglesa, a batatinha, temos vários nomes comuns que são dados aí para essas plantas, né? Para essas solanáceas que a gente chama. Quando a gente come, então, uma batata, um tubérculo, né? Como uma batata é chamada, nós estamos, então, nos alimentando do caule da planta. Então, a batatinha é considerada o caule, que é um dos órgãos do vegetal, assim como raiz, folha, né? Então, a batatinha é considerada um caule. A cebola, por sua vez, também é considerada um caule, mas de outro tipo, né? Outra denominação, que é diferente, por exemplo, da cenoura, da beterraba, que também são regiões que estão embaixo da terra ali, mas não representam caules, e sim parte da raiz da planta. E pensando na parte nutricional, a batata é um alimento muito importante para ser incluído no nosso cardápio. A batata, então, tanto a batata doce, quanto a batatinha inglesa, nessas variedades que a gente tem, são riquíssimas em carboidratos, em bons carboidratos, e pobres em gorduras. Nós temos também vários micronutrientes que compõem aí a batata, como, por exemplo, o ferro, o potássio, o fósforo, o magnésio. Temos vitaminas do complexo B, e a batata também possui vitamina C. O que a gente precisa tomar cuidado é no preparo dessa batata. Já que ela é um alimento bem versátil, o problema é a gente comer essa batata frita, imersa em gordura, o que vai fazer com que a quantidade de calorias e de gorduras absorvidas nesse processo seja muito alta no processo de fritura em imersão com óleo. O amido que a batata tem é muito importante para a nossa nutrição, para a formação de músculos, e para que o nosso corpo esteja funcionando corretamente. Uma outra referência muito importante que a gente tem aí, pensando em biologia, com relação às batatas, foi um problema super grave que a gente teve no século XVIII, com a grande fome da Irlanda. Esse foi um fato muito marcante, em que nós temos hoje até monumentos, vou colocar uma foto aí para vocês, de uma escultura que a gente tem em Dublin, que é uma homenagem às vítimas aí da grande fome, que aconteceu aí nos anos de 1845 a 1849, na década de 1840. Foi um período, então, muito conturbado para a Irlanda, onde estavam acontecendo, então, muitas doenças, fome, e aí a imigração das pessoas foi em massa. Uma das causas que a gente tem aí, então, desse problema aí da fome, foi provocada por um organismo chamado Phytophoram festans, que é um homiceto, é um parente dos fungos, que acabou atacando as lavouras de batata, e causando muitas doenças e grandes prejuízos para esse vegetal. E por causa disso, então, a população acabou passando fome. Apesar da Europa inteira ter sido atingida, um terço da população da Irlanda dependia exclusivamente de batatas para sobreviver. E por causa disso, foi uma região extremamente atingida por esse momento. Ou seja, as batatas são extremamente importantes aí na nossa alimentação, no nosso dia a dia, e esse foi um problema bem grave que a gente tem historicamente falando com relação a esse vegetal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa informação, que você possa curtir, comentar, compartilhar com algum colega seu que não conhecia a origem dessa expressão, porque você já sabe, biologia é para a sua vida.